A saúde mental da população foi extremamente afetada durante os três anos de pandemia e as consequências são graves. Milhares de pessoas apresentam quadros de ansiedade, exaustão, esgotamento e depressão. No programa de hoje vamos entender melhor a situação e trazer informações e alternativas para quem precisa de ajuda. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TVA. E o nosso bate-papo hoje é com a psicóloga e terapeuta colaborativa dialógica Thelma Leise. Oi Thelma, que prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda. Oi, olá pra todos. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né? É, isso aí. Agora, me diz uma coisa. São três anos já de pandemia. Como é que anda a nossa saúde mental? Claro, falando aí, né? De uma forma geral. Olha, a gente sabia, né? Que o efeito colateral final da pandemia ia ser a qualidade da saúde emocional das pessoas atingidas. E a gente tá vivendo isso. Tem aí informações do número dos índices de ansiedade no Brasil, né? Alarmantes. Então, é. É o efeito da pandemia. Saúde emocional abalada. As pessoas precisam se cuidar. Se o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo, depois da pandemia, certamente essa situação deve ter se agravado. Não é mesmo, Thelma? O que você percebe aí no dia a dia, no seu trabalho? Que problemas são mais frequentes no consultório? Olha, a chegada da pandemia, né? Foi de uma maneira imprevisível. Foi um trauma pra todo mundo. Foi algo brusco, né? Que tirou o ser humano do seu lugar natural, que é das relações, das trocas, dos contatos, né? E isolou e prejudicou os vínculos. E mesmo quem não fez o lockdown total, não foi pra home office, teve seus contatos interrompidos ou restritos, né? De uma maneira muito brusca. Então, ele se adaptou a essa história da pandemia. E agora a gente tá vivendo o contrário, né? Todo mundo se adaptou a uma rotina de casa, de trabalho, de família, de espaços. E agora a chamada é pra que a gente volte pros ambientes físicos, né? Então, a gente vai precisar desse mesmo tempo. Tempo de adaptação, tempo de buscar seus recursos, tempo de sair dessa bolha de ficar mais em casa e socializar. Muita gente tá com dificuldade de socializar, muita gente tá com dificuldade de voltar a criar uma nova rotina. Então, a primeira coisa pra gente conversar é assim, houve um tempo pra gente se acostumar com a pandemia, vai existir também, da mesma forma, um tempo pra gente voltar a esse novo normal. E aí cada pessoa, ela processa isso de uma forma diferente, né, Thelma? Sim, com certeza. Essa é uma questão importantíssima, porque assim, ninguém deveria se comparar a ninguém e não é isso que acontece, né? As pessoas cobram, as pessoas controlam, as pessoas patrulham, né? Então, ninguém tem que se basear no outro, tem que se basear em si e na versão que a gente é hoje, porque o que eu era antes de 2020, antes da pandemia, não é a mesma pessoa que é hoje. Então, vamos se respeitar, vamos olhar pras suas necessidades, pras suas limitações, as pessoas potencialidades e não se comparar a ninguém e cuidado e também não criticar ninguém. Tem pessoas que estão muito bem com essa volta, muito felizes de poder estar socializando, voltando para o ambiente de trabalho, colocando uma roupa diferente para ir trabalhar todo dia, né? Não é o chinelo, trabalhar de bermuda em casa e que estão muito felizes. Tem pessoas que estão sofrendo com esse contexto, então, cada um vai reagir nessa adaptação da sua maneira, no seu modo singular de ser. Então, é preciso que as pessoas se respeitem, é preciso que as pessoas entendam que cada um tem seu ritmo, suas necessidades, para poder acolher a movimentação diferente que vai acontecer aí nessa volta, né? Agora, às vezes, para a empresa, por exemplo, para o local de trabalho, é complexo, porque existe uma urgência, né? Existe aí uma fala das empresas encerrar totalmente o trabalho home office, mas tem pessoas que vão se adaptar muito bem e tem outras que não, né? É preciso ter essa consciência do respeito pelo ritmo da singularidade, de voltar a essa adaptação, a esse novo estágio aí da vida, né? É muito complexo, não é só assim, ah, a gente vivia assim antes, é só voltar. Não, a gente não é o mesmo. A pandemia, ela mobilizou transformações em todos nós, né? Então, o respeito pela singularidade, Rafaela, você estava falando, é importantíssimo. É verdade, é respeitar-se, em primeiro lugar, né? E respeitar também o tempo do outro, né? Como você falou, sem comparações, com um pouco mais também de cuidado, de empatia. Eu acho que a empatia é um fator fundamental. Eu sempre digo que a gente nunca vai conseguir praticar empatia, que é se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é único, é dele, né? A gente pode vestir os sapatos da outra pessoa metaforicamente e imaginar aquilo que ela sente, mas a gente nunca vai conseguir sentir porque não está no lugar do outro. Mas a empatia é um exercício constante de buscar estar empático, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade pelo outro. O outro é diferente, não existe um padrão, não existe uma regra, não tem o certo e o errado de como agir. Cada um precisa ter o respeito pelo seu próprio processo e o processo do outro, né? Nossa, isso evitaria tanto conflito, evitaria tanto mal-estar, tanta pressão, tanto sofrimento. Tem muito sofrimento aí por causa da crítica, da autocrítica, da exigência de colocar as pessoas num padrão de normalidade. Seja de atitude, seja de peso, seja de beleza, seja de gênero, né? Então, que a gente possa viver um pouco mais livre dessa ilusão que temos um padrão a seguir, né? É verdade, que sejam respeitadas as diferenças. E isso é bom, né? E você falou um pouquinho antes que nós não somos mais os mesmos e não somos mesmo, né? A gente passou por muita coisa e as mudanças são inevitáveis. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que mudou dentro de nós? No começo da pandemia, houve um movimento de muita esperança, né? Que a colaboração e que a empatia e que a consciência, né? Que a gente estava todo mundo no mesmo mar, né? Cada um com um barco de um jeito, mas todo mundo na mesma história, né? E para sair dela, a gente tinha que estar todo mundo junto. Então, houve, de fato, uma esperança maior aí por essa questão da solidariedade do mundo e a consciência que somos todos um, né? Um universo, uma terra girando, uma consciência de cuidar uns dos outros para sair junto disso. Mas o que foi acontecendo não foi bem isso, né? Na medida que as pessoas foram se protegendo, a gente começou a perceber vantagens e privilégios de pessoas em relação às outras e pouca empatia. Então, o que eu defino, assim, de todo esse processo das pessoas que eu acompanho, das pessoas que trabalham comigo, é que é como se a pandemia fosse uma lente de aumento para aquilo que cada um já tinha de potencial humano, de potencial empático, né? Então, foi uma lente de aumento. Quem já era sensível às causas humanas, às causas dos menos favorecidos, aumentou, né? Ficou mais solidário, ficou mais empático, teve mudança de valores, abriu mão de hábitos desnecessários. Mas quem era mais egoísta ou pessoas com mais medo, mais competitivas, mais endurecidas pelo próprio processo das suas vidas, ficaram mais ainda, né? Então, foi uma lente de aumento para o potencial que cada um já tinha, né? E foi também, se é uma lente de aumento, é uma oportunidade da pessoa rever suas histórias, rever suas crenças, né? Mas quem já tinha um certo egoísmo, aumentou. Quem já tinha um olhar para o coletivo, para os menos favorecidos, aumentou. E isso foi muito bonito. Então, eu sei que não foi aquele movimento mundial que a gente queria, né? De um mundo melhor. Mas o que eu vejo em volta, né? Eu sou uma pessoa particularmente otimista. O que eu vejo em volta é que teve muitos movimentos que valeu a pena, né? Muitas pessoas que aproveitaram essa oportunidade para aumentar os vínculos familiares, para estruturar suas famílias, para poder criar projetos que possam, de fato, ajudar. No coletivo, o nosso mundo a ser melhor. A gente tem micropráticas, né? De transformação, que é cuidar de si mesmo, do seu mundo, cuidar das suas frustrações, do seu nível de agressividade, para trazer para o mundo uma energia boa. São as micropráticas. Mas as práticas coletivas também precisam estar aí sendo colocadas, sendo ampliadas, né? Com a participação de todos. E isso aconteceu em muitos movimentos, né? Isso é muito bonito. Pode ter acontecido. Não aquela mudança, né? Que todo mundo queria. Mas eu vejo que muitas pessoas tiraram um bom proveito da pandemia. Assim como muitos adoeceram, né, Rafa? Muita gente aumentou seus conflitos familiares, o número de divórcio aumentou um monte. O número de violência doméstica contra as mulheres aumentou espantosamente, né? Um absurdo. Então, também houve esse lado negativo, mas também houve muitas ações positivas. Então, a pandemia foi uma oportunidade. Quem pegou, pegou. E quem ainda está nesse movimento de conseguir tentar fazer algo para o mundo, de fato, valer a pena, siga, né? Siga fazendo, porque tem muita gente engajada, né? É, eu acho que também sou otimista como você, gosto de falar das coisas boas. E aí, dentro desses movimentos e ações, a gente viu também muita generosidade, muita solidariedade, né? Projetos que se formaram para ajudar os outros e que continuem e permanecem hoje. Então, sim, não houve aquela transformação, talvez, que a gente quisesse, imaginasse de massa, né? Mas, sim, eu acho que muita gente se transformou. E a solidariedade, eu acho que dá para a gente enaltecer. O Brasil ainda não é um país que tem uma prática de doação, né? Assim como os países mais desenvolvidos, mas foi marcante o número de doações, o número de mobilizações, né? De ajuda, eu me lembro dos números, dos índices, né? Bateu todos os recordes, a solidariedade estava aí, né? Disponibilidade, as pessoas ajudando, as pessoas preocupadas, né? Quantas ações bonitas, né? De ajuda para os vizinhos, ajudas para quem estava mais frágil, né? Quem estava sozinho, quem estava mal. Então, foi uma bela oportunidade, né? Para a gente praticar algo que é tão natural no ser humano, que é estar em vínculos, né? Estar em interação, estar na solidariedade. A gente estava em menos contato por causa do lockdown, mas a solidariedade ajudava, aproximava, né? A gente, das pessoas em sofrimento. Então, isso aumentou. E é uma semente, né? É lindo isso, porque é um bom vício, né? É um vício bom. A gente ajuda, quando a gente faz o bem, faz o bem para a gente, né? Fazer o bem faz o bem para quem faz o bem, né? Então, esse movimento de fazer algo pelo mundo vai gerando uma satisfação, uma sensação de pertencimento a uma raça, né? A raça humana, e que aumenta a vontade. Então, que as pessoas fiquem muito habituadas aí pelo ato da solidariedade, que possam se manter nessa constante. Certamente. Que continue inspirando aí muita gente a seguir por esse caminho. Thelma, a gente vai fazer agora uma pequena pausa. Nós vamos, então, para o intervalo. Em seguida, a gente volta com muito mais informações para você. Até já! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista com a Thelma Lenze, psicóloga, hoje falando, né, sobre a saúde mental. Thelma, e falando sobre a nossa saúde mental, né? A gente vê aí muitas pessoas extremamente cansadas, esgotadas, muitas desenvolvendo a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. Você percebe isso no dia a dia aí, no seu consultório? E o que as pessoas podem fazer para evitar chegar nesses quadros extremos? A exaustão é um mal atual da nossa sociedade, né? Que é, de fato, exigir mais produção, cada vez mais, né? Mais exigência, levando as pessoas à exaustão e levando as pessoas a não respeitar seus limites, como se a competência fosse ir além, né? Então, esse mito da competência, por exemplo, da sobrecarga das mulheres, né, com jornada dupla, estão criando filhos, estão estruturando famílias, cuidando de suas casas, um trabalho profissional intenso, né? Sobrecarga das mulheres, por exemplo, é um bom exemplo aí, né? Mas tem outras sobrecargas também, por exemplo, desempenho em empresas, né? Então, essa história desse mundo, né? Da nossa cultura capitalista, de puxar sempre, por mais desempenho, por mais resultados, por metas alcançadas, vão levando a essa doença dos nossos tempos. Que, se a gente pensar, o estímulo que a gente passe do nosso limite, o estímulo social, né? Que a gente passe do nosso limite, esse chamado para essa postura é o problema, né? Não é as pessoas que estão passando seus limites, a nossa cultura chama. Então, a gente considera a exaustão, o burnout, problemas sociais, problemas de exigência do nosso mundo. Então, a gente precisa estar atento, porque a demanda social, ela é uma construção social. É o que serve para hoje. Isso não existia há um tempo atrás. Não vai existir no futuro, né? A gente já está questionando, e quando a gente começa a questionar que a exaustão é um problema de saúde pública, de saúde mental, isso tende a se desconstruir, por isso que é bom a gente estar aqui falando sobre isso. Então, a gente tem que ficar atento, né? A quais demandas sociais a gente corresponde, né? A quem eu estou respondendo? A minha saúde, ao meu limite, ou a minha capacidade de ultrapassar a noite, sem dormir, para competir no trabalho, para se ganhar uma promoção, para dar conta da casa e do trabalho e de tudo e ser uma mulher quebrada e exausta, ou ser um trabalhador exausto e que depois vai ter que pedir um atestado porque está com depressão, porque está com burnout, né? Dizer não, dizer mais não, de repente, fazer melhores escolhas, seria por aí também? Sim. A escolha é o limite humano de cada um. Então, a cultura nos pede coisas e eu tenho que saber o que eu vou corresponder. Então, é importante a gente ter a consciência de si para escutar a demanda externa e saber o que vale ou não vale. A exaustão, o pedido pela exaustão é uma demanda externa, né? Ai, deixa de ser frescura. Ah, não, mas tu pode dar conta. Não pode, pode trabalhar um pouco mais, pode pegar mais um emprego para aumentar a renda, né? Para ajudar a família. Então, esses pedidos é que vão levando. Agora, como a gente está falando aqui da pandemia, né? Também esse problema de adaptação no home office, e agora, de adaptação a sair do home office, isso é muito desgastante. Então, é uma demanda de adaptação rápida, tanto foi o início da pandemia, uma demanda de adaptação rápida, como está sendo agora, né? Uma exigência que as pessoas se adaptem rápido e isso é desrespeitoso aos processos do ritmo humano. Então, quando a gente desrespeita o nosso ritmo, a gente entra em sofrimento emocional e isso, com o tempo, vai levando a uma exaustão. Então, é uma doença dos nossos tempos, né? Todo mundo conhece um pouquinho disso, né? Quando entra em exaustão, quando sente que a mente não está mais dando conta, né? E isso é do momento. Não se falava disso na época da minha avó, né? As pessoas respeitavam, tinham tempo de fazer várias atividades, né? Pensando no seu lazer, que nem era considerado um lazer, mas era um hábito, por exemplo, cultivar seus alimentos, fazer as suas roupas, tricô, crochê, bordados, né? Cultivar hortas, ter fruta no pé. Então, era uma vida que não puxava por esse aspecto aí da exaustão, né? Então, a gente precisa retomar hábitos. O que leva cada um a sair da exaustão? Essa é uma pergunta bem singular. Cada um precisa encontrar seus caminhos de cura, né? Então, inserir no meio dessa loucuragem toda aí, né? De trabalho, de exigências, de demandas, além de fazer melhores escolhas, dizer não para muitas coisas, se autoconhecer, né? Porque quando você se autoconhece, você também consegue fazer melhores opções e se impor diante da vida muitas vezes, né? O que as pessoas podem inserir no dia a dia delas para ter um equilíbrio, né? E não chegar a adoecer. Sim, eu acho que trouxe uma questão chave, que é saber dizer não. Para saber dizer não para uma demanda, eu preciso estar consciente, para quem tem dificuldade de dizer não, essa é a dica, né? É pensar que está dizendo sim para si, né? Às vezes é mais fácil eu pensar, não, estou dizendo sim, estou me respeitando. Em vez de pensar, estou dizendo não para uma demanda, né? Mas isso é fundamental. E para eu dizer sim para mim, não para demandas abusivas, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que me dá prazer, até onde eu posso ir, qual é a minha hora de descanso, como é que eu recupero a minha energia, né? E como recupero energia é muito singular. Tem pessoas que precisam de movimento para recuperar energia. precisam ir escutar música, precisam estar com amigos, precisam ir no show, precisam ir na praia, precisam caminhar, precisam correr, precisam fazer exercício, ver gente, né? Tem pessoas que, ao contrário, precisam de silêncio, precisam de um pouquinho de estar consigo mesmo em momentos de paz, momentos sozinhos, momentos de tranquilidade. Então, também não se exijam, não tem uma fórmula, né? Tem pessoas que o melhor exercício é yoga. Tem outros que o melhor exercício é musculação, exercícios mais ativos, como corrida, né? Agora me esqueci. Ah, o crossfit, né? Que é um esporte que está bem na moda. Exige bastante. Bem ativo. Então, imagina uma pessoa que adora crossfit e outra que adora yoga. Está tudo certo. Singularidades sendo respeitadas, né? Então, é importante que cada um pare para pensar o que faz bem. E quem não sabe, experimenta. Vai tentando uma atividade, tenta outra. Quem sabe é pintar. Quem sabe é tocar um instrumento. Quem sabe é escutar uma música de meditação, fazer meditação em casa, quietinho. Quem sabe é encontrar amigos. Tem que saber o seu movimento necessário. Você é mais introspectivo, você é mais de socializar, né? Mas precisa manter o lazer. Precisa ter um hobby, precisa ter uma diversão. Precisa ter algo que faça a mente zerar, né? Relaxar. Porque daí a gente está fazendo as famosas pausas, né? Quem está em alta performance, trabalhando muito, em muita sobrecarga, e pode estar me escutando e pode estar pensando, ah, tá, mas eu não tenho tempo para isso. Faça pequenas pausas, né? Uma pausa de um minuto, dois minutos por hora, e simplesmente pensar na própria respiração, já tem um valor incrível, né? Para a saúde da mente. E a mente precisa parar, ela é um motor, precisa ser desligada de vez em quando, né? A gente precisa dar conta dessa mente acelerada que o nosso mundo estimula a ser, né? Então que cada um possa encontrar sua forma preferencial de recarregar suas energias, né? E nós vamos ver agora uma reportagem com dicas de atividades que trabalham no corpo e a mente e podem ajudar a trazer saúde e bem-estar. Quem vê essas mulheres dançando, leves, conectadas consigo mesmas e umas às outras, até esquece que o mundo lá fora faz barulho. Ou silêncio, como foi na época da pandemia. A Odete Konzati conta como ela se sentiu durante o isolamento. Minha maior necessidade foi a questão do contato. ter a possibilidade de estar junto com as pessoas, de poder estar presente junto com elas e sentir a presença do outro. Poder tocar, poder sentir esse afeto, poder estar junto, fisicamente junto com as pessoas. Foram momentos difíceis, é verdade. E muitas pessoas se sentiram assim. Sobre o retorno dos encontros, ela explica o que a biodança significa para ela. A biodança, para mim, é esse espaço de expressão, de encontro, um espaço de entrar em contato com o que é mais saudável em mim, o que é a saúde. A professora e facilitadora de biodança, Suzana Pazinato, complementa. Enquanto seres gregários, a nossa identidade se revela na presença do outro. E esse período pandêmico nos isolou da outra pessoa, dos queridos. E a gente, de alguma forma, através da biodança, a gente resgata essa possibilidade de integração nesses dois níveis. No que diz respeito à nossa complexidade de se mover, de sentir e de pensar, assim como nessa relação de conexão com a gente mesmo, conexão com a outra pessoa e com o todo. Então, isso diminui muito os sintomas psicossomáticos, porque, de alguma forma, a gente vai se fortalecendo para expressar as nossas emoções, para priorizar escolhas por um estilo de vida mais saudável e nutrir os nossos vínculos afetivos que fazem toda a diferença na existência de qualquer ser humano. Para Maria Elenita Bocalon, que pratica a atividade há 23 anos, estar em grupo é se nutrir de amor. E amor? Pura. A prática nos mantém nutridos. Nutridos de afeto, nutridos de amor. E à medida que essa nutrição vai acontecendo, nós vamos nos tornando mais integrados. E à medida que nos integramos, fazemos escolhas mais pautadas no que nos traz mais vida. No que, enfim, nas relações, na alimentação, nós vamos fazendo escolhas que nos trazem mais alegria. Naturalmente, isso baixa os níveis de estresse. E, para nós, a biodança, a identidade se revela na presença do outro. Então, tudo isso a gente pode conseguir praticando biodança, porque temos o grupo, temos as pessoas, e o contato, o abraço, vai nos fortalecendo e nos levando para esse lugar de mais saúde. Telma, diz para a gente quando a pessoa deve buscar ajuda. Pois é, eu estava aqui falando, estava pensando isso. Eu estou falando assim, para todo mundo, se buscar, se conhecer, dizer não, dizer sim para si, buscar uma forma de aliviar a tensão. Mas, talvez, para alguns, isso não seja o suficiente. talvez a pessoa já tenha tentado relaxar, tentado se divertir um pouco, tentado fazer pausa, respirar, ou então nem consegue sentir a própria respiração, está muito angustiado, daí começa os sinais, né? A irritabilidade, a dificuldade de dormir, uma dificuldade de se alimentar, está comendo muito, está comendo pouco, uma sensação corporal que o seu corpo está desorganizado, uma sensação que seus pensamentos estão dominando, eles que resolvem criticar, resolvem pensar em coisa triste, não é a pessoa que está tendo um pouco mais de ordenação com a sua mente, naquilo que ela quer pensar, né? Pensamentos invasivos e corpo fazendo sintoma está na hora de pedir ajuda. Então, quando a gente não consegue ter paz na mente e o nosso corpo está entrando em sinais de sofrimento, a gente precisa buscar, né? E, claro, eu falo do meu lugar, que é o lugar de terapeuta, eu diria que o lugar preferencial é a terapia, né? Mas é claro que a terapia, ela não é o único lugar. Às vezes, conversar com qualidade, com alguém que tenha capacidade de escuta e não capacidade de simplificação, né? Ah, mas isso é de todo mundo, isso vai passar... Não. Conversas simplificadoras, às vezes, até aumentam o dano emocional que está acontecendo, né? Mas buscar um amigo para conversar, buscar alguém para uma conversa, para receber uma escuta qualificada é muito importante. Agora, se a pessoa não tem isso, precisa buscar uma terapia. E hoje a terapia está ao alcance de todos, né? Já foi a época que a terapia era só para elite, que a terapia era só para loucos, né? Hoje a gente sabe que a terapia é um espaço de escuta, de troca, de diálogo, onde a pessoa se escuta, repensa e pode buscar um jeito de tocar o seu cotidiano com mais qualidade, né? E por falar em ajuda, você é fundadora e presidente da ASSIM, da ONG, que é a Associação Instituto Movimento de Florianópolis, que tem ajudado as pessoas oferecendo terapia. Eu queria que você contasse como é que é feito esse trabalho, quem é que pode participar? A nossa ONG, ela já tem aí quase 20 anos de trabalho, mas quando aconteceu o início da pandemia, a gente viu para que ela surgiu, né? Ela surgiu mesmo e estava se preparando para poder, numa calamidade como a pandemia, poder ajudar muito, né? Nos primeiros dois anos da pandemia, a gente trabalhou de domingo a domingo e em 2021 a gente bateu o recorde de 17 mil atendimentos realizados, porque o sofrimento emocional era muito intenso, não diminuiu, né? Mas aquele momento foi um momento muito intenso, então a gente colocou toda a nossa equipe a dispor da comunidade, a gente ofereceu sessões únicas gratuitas para quem precisasse de todo o país, inclusive brasileiros de outros que moram em outros países que falam em português, né? A gente também atende. Então, para chegar na SIM é muito simples, é só mandar uma mensagem no WhatsApp e falar o que você está precisando. se não pode pagar nada, a gente tem as terapias de grupo comunitários que são espaços maravilhosos de troca, de reflexão conjuntas, que acontecem quinzenalmente sem custo nenhum. Se quer fazer uma terapia individual, de casal, de família, a gente tem a terapia a preço social, que vou deixar o preço aqui que é 60 reais, porque é um serviço de comunidade, eu não estou fazendo propaganda, mas é um serviço de utilidade pública, né? Então, a terapia a preço social ela é aberta para quem quiser. Só mandar uma mensagem no WhatsApp, não tem um critério financeiro, a gente não faz uma triagem, a gente acolhe todo mundo que vem nos buscar. Então, temos o nosso Instagram também que é bem ativo para quem pensar assim, não, eu quero uma terapia, mas eu quero entender melhor, eu quero só ler alguma coisa, então, entre no Instagram da SIM, tem bastante conteúdo, bastante, postes para as pessoas refletirem e pensarem sobre bem-estar. Então, a nossa ONG, hoje, ela é formada por mais de 30 terapeutas voluntários, né? Que trabalham para atender e para estar disponível aí para essa demanda de sofrimentos emocionais e sociais, né? E vem nos buscar, às vezes, tem pessoas que estão sofrendo por uma demanda social, por exemplo, as minorias, né? pessoas que estão sofrendo discriminação, preconceito, tem dificuldade de identificação de gênero, então, a gente atende qualquer tipo de sofrimento psicológico, social, emocional. Então, é só nos procurar através do WhatsApp. Não dá para ficar em casa sofrendo sozinho, assim como a ASIM, né? Está aí estendendo a mão e atende tantas pessoas e tem ajudado tantas pessoas, tem tantas outras instituições, outros projetos também aí que atendem, né? Quem precisa e oferece essa ajuda tão fundamental. Então, tem que procurar e tem que pedir ajuda, né, Thelma? Isso que tu falou é o que a gente usa muito, não sofram sozinhos, porque o índice de suicídio aumentou um monte, na pandemia a gente trabalhou com muita emergência de pessoas pensando em tirar a própria vida, né? Então, o sofrimento solitário leva a isso, busquem, né? A gente tem os grupos para conversar, tem os atendimentos, tem como se engajar na comunidade, né? Da ASIM. Agora, isso que tu falou também eu queria reforçar, as pessoas precisam estar nos seus coletivos, precisam buscar grupos que possam se sentir identificados, né? Então, isso é muito importante para levantar a saúde mental. Claro, cuidar dos grupos que possam trazer crenças limitadoras, né? Mas grupos que possam potencializar as pessoas, grupos de mulheres, grupos de mulheres pretas, grupos de gays, de transexuais, pessoas que possam estar conversando juntos para aumentar o bem-estar e não para aumentar a crítica nem o pensamento restritivo, né? Estar junto com outras pessoas vai aumentar a nossa saúde emocional. Então, não fique sozinho, não fique sozinho. Não, precisamos uns dos outros. Thelma, nosso tempo está encerrando, adorei a conversa contigo, obrigada por trazer tanta informação, parabéns aí, né? Pelo trabalho da ONG, seu trabalho junto com uma equipe fantástica aí, ajudando tanta gente. querido, um abraço grande, prazer. Obrigada, o prazer foi meu, que as pessoas lembrem disso, né? Não sofram sozinhas. É isso aí, um abraço grande. Vamos então encerrando o programa de hoje, eu vou ser obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí 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 E aí